Bom, gente, ontem eu falava aqui sobre um projeto que está em discussão em Brasília para que detentos paguem as suas próprias despesas onde estiverem presos. E aí, a Júlia, né, o nome dela? Júlia Dyer. A Júlia Dyer me acessou, ela é de Resende da Costa, Minas Gerais. E pelo Facebook ela me acessou e falou, aqui na minha cidade isso já funciona, Olga, eles trabalham. O que eu falei, né, da questão de se trabalhar, porque a lei não diz, não obriga, ninguém obriga preso a trabalhar. Ele trabalha se quiser. E a cada três dias trabalhados, ele tem um a menos de pena. Isso está na lei. Mas aí, a gente, com o carinho da Júlia Dyer, que nos passou inclusive o telefone do prefeito Aurélio Suenes, que está aqui na linha para falar comigo, sobre esse trabalho que os presos fazem. Boa tarde, prefeito Aurélio. Obrigada por nos atender. Boa tarde, Olga. Boa tarde, Brasil. Grande prazer falar com você. Satisfação muito grande. É muito bom quando a gente pode falar de coisas boas. Prefeito, vocês têm aí na cidade uma produção de blocos de concretos pré-moldados, que nós estamos mostrando inclusive, que é feita pelos presos. Exatamente. Nós fizemos uma parceria com o presídio aqui da cidade e nós fornecemos o material, montamos uma fábrica de pré-moldados no pátio do presídio e lá são feitos os bloquetes para calçamentos de vias públicas, calçamentos de ruas. E isso para nós tem sido muito importante, a gente está conseguindo avançar muito com o passivo que nós temos aqui de falta de infraestrutura nos bairros, né? Foi muito interessante para nós. Eles conseguem produzir até mil bloquetes por dia? Até mil bloquetes por dia. E nós fizemos também, Olga, uma parceria com o presídio de São João del Rey. Hoje nós temos duas fábricas funcionando, sabe? A produção aqui da cidade não estava sendo suficiente para a gente calçar o tanto que a gente precisa de ruas. Aí nós passamos a fazer essa parceria com o presídio de São João del Rey também. Hoje nós temos duas fábricas dentro de presídio. Sei. Aí na sua cidade, que é Resende da Costa, Minas Gerais... Resende Costa. Resende Costa. Resende Costa. Vocês têm quantos presos trabalhando? Presos trabalhando são dez. É sazonal, né? De oito a doze sempre tem alguma modificação, mas gira em torno disso. E eles aceitaram bem a proposta de trabalho? De quem foi a iniciativa? Sua? Sim, sim. Nós tivemos lá no Estado, juntamente com o juiz da comarca, e fizemos esse acordo com o Estado para liberar ele somente pela remissão, que a gente chama, que é três dias trabalhados, desconto um dia na pena, né? E eles aceitaram, sim. Com certeza é muito bom para o preso também, porque passa o tempo e ele aprende um ofício, né? Mais um trabalho. Lógico, lógico. É realmente muito bom. E aquelas pessoas que você tinha aí trabalhando na fabricação dos bloquetes, acabaram indo fazer uma outra função, acabaram indo colocando, para ser utilizadas na colocação, na pavimentação das ruas. Exatamente. Então, isso... Né? Então, assim, para nós o programa foi, como eu diria na gíria, o pulo do gato, né? Sei. A gente tem, resente de costas, muita rua sem calçamento, na época com os loteamentos aprovados de forma precipitada e irregular. Sei. E nós passamos a resolver esse passivo. Agora, ao final desse mandato meu que termina no ano que vem, a gente vai ficar muito próximo de calçar 100% das ruas da cidade. Que maravilha. Parabéns. E em São João Del Rey, quantos presos estão trabalhando? São João Del Rey é uma quantidade maior, em torno de 20 presos. 20 presos. Lá também tem uma fábrica de blocos mesmo, para construção de parede, sabe? Então, tem a fábrica de pré-moldados, que é o bloquete, para fazer calçamento de rua. E tem também uma fabriquetazinha de blocos para fazer paredão, fazer muro. Prefeito, esses presos que estão trabalhando, eles estão presos por quê? O que eles fizeram? Olha, é aquela situação, né? São vários casos que levaram eles a estar lá. Então, tem N motivos. Tráfico de drogas, homicídio, né? Tem situações menos graves, né? Acidente de trânsito, essa coisa toda. Então, são vários motivos que os levaram lá. E quando eles entram, geralmente são presos já condenados, né? Os que estão na provisória, eles não podem trabalhar porque ainda não tem a condenação para saber o tempo que ele vai ficar. Mas os que estão já com condenação, para eles é muito importante essa situação porque alivia o tempo, né? E é uma forma de retribuir à sociedade a falha que eles cometeram, né? Sim, claro. Agora, o interessante seria a gente ter esse tipo de projeto desenvolvido no Brasil inteiro, né? Desenvolvido no Brasil inteiro, porque é um projeto bom. Eu quero cumprimentá-lo pela iniciativa. Parabéns. A gente gosta quando tem boas notícias para falar. E eu sempre digo o seguinte, projetos bons precisam ser copiados. Tomara que outros municípios também copiem. A gente fica se perguntando por que não replica ao Brasil todo, né? Porque realmente é muito bacana a iniciativa, muito interessante. Sem dúvida. Prefeito Aurélio Suenes, muito obrigada por nos atender. Eu que agradeço. É um grande prazer participar do programa. Brasil, um grande abraço a todos. Obrigada. Parabéns. Parabéns ao prefeito. Parabéns. Um abraço. Um abraço. Parabéns ao prefeito pela iniciativa e o resultado está aí. Um belo de um resultado, né?